Olha só, o faccionado Laércio Augusto Oliveira Dias foi preso em Timon. Ele é um líder de uma facção criminosa que atua lá na cidade de Timon. Tá um bichãozão grandão, né, rapaz? Tava foragido quando ele viu a viatura da polícia, tentou escapar, mas caiu na garra da lei. Me conta aí, Sérgio Long. Identificado como Laércio Augusto Oliveira Dias, foi preso em Timon, no Maranhão. Ele é apontado como uma das lideranças da facção criminosa Bonde dos 40 no município. A prisão aconteceu após a abordagem das forças especializadas da polícia militar do 11º Batalhão aqui da cidade de Timon. A força tática, o GOI, Grupo de Operações Especiais, terminaram avistando um veículo. Eles tiveram atitude suspeita. Ao perceber a presença da polícia, tentaram empreender fuga, mas a polícia foi mais rápida. E ao fazer a averiguação, constatar tanto o passageiro quanto o condutor, perceberam que Laércio já tinha um mandado de prisão. Um Ford Ka vermelho, em que nele se encontrava esse senhor de nome Laércio, que é bastante conhecido já pelas forças de segurança pública da cidade de Timon e também do Maranhão, de algumas cidades do Maranhão, como alguma das lideranças da facção criminosa Bonde dos 40. Então, o sujeito que já tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes, através da DENARC, Departamento de Narcóticos, aqui da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Então, durante a averiguação, foi constatado que se tratava dele. Laércio estava com um mandado de prisão em aberto pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, DENARC, da cidade de Timon, Maranhão. O detido é bastante conhecido do sistema de segurança pública, compondo cargo alto na composição criminosa da facção. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Timon para os procedimentos cabíveis e, em seguida, levado à penitenciária.